A madrugada desta quinta-feira foi marcada pelo ataque ao galinheiro da Dona Catarina. Segundo os proprietários, foram três ou quatro cães de grande e médio porte que atacaram o galinheiro e mataram 24 aves. Dona Catarina, triste com a situação, conta como foi. Nessa noite, os cachorros apareceram aí e nós não vimos nada. Hoje de manhã, quando o vizinho veio avisar que tem os cachorros matando as galinhas. Daí eu olhei aqui, mas quando fui dentro do galinheiro, nossa, me apavorei. Todas mortas ali dentro? Todas mortas ali dentro, dentro do galinheiro. Não ouviram barulho? Não ouvimos barulho nenhum. E esse problema de cachorros aqui na vizinhança é sério? É normal, é normal. Mas o que tem de cachorro solto aí é incrível. Ele fica perto da cidade, da área urbana, vê, abandona os bichos aí? Abandona os bichos. Três cachorros, dois pretos bem grandes e um marronzinho menor. A gente até viu eles aqui ao redor. Sábado, eles já estavam por aqui. A gente tocou eles daqui, até tentaram avançar na gente. E daí, essa noite, eles entraram no galinheiro onde elas estavam. Nem tiveram chance de se defender, coitadinhas, de fugir. E são cães de grande porte e parece bem feroz. Grande porte e bem feroz. Meu irmão chegou a tentar perto, eles tentaram avançar. E ontem até o vizinho aqui falou que eles também tentaram avançar nas ovelhas de um outro vizinho aqui. Bom, desta vez foram as 24 galinhas poedeiras aqui da dona Catarina, que eram criadas aí com tanto carinho. Dá uma tristeza de ver essa imagem aí das galinhas, das aves mortas. Os cães entraram dentro do galinheiro para fazer essa barbaridade aqui. Mas não foram só as galinhas aqui da dona Catarina vítimas. Aqui na região, esses cães ferozes estão assustando a comunidade. Aqui pertinho, em uma oportunidade, chegaram a matar até 20 ovelhas de um outro agricultor. O vizinho de dona Catarina, seu Valmor Soares, também relata outros ataques destes cães a animais domésticos na região da comunidade de Fazenda da Barra. Um problema grave, segundo ele, que tem deixado a comunidade assustada com o temor de que os cães acabem atacando pessoas. Ferozes, de um tamanho grande, tanto eles podem abater um animalzinho de pequeno porte e de porte grande, né? E pode atacar uma pessoa e matar. Eles são ferozes, são cachorros de porte grande. Então a gente queria que, se fosse possível, tomar uma providência e eles estão... Hoje, quando eles atacaram o cachorrinho ali, agora de manhã, e eles pegaram, falei com a minha irmã, eles pegaram a rua aqui que vai para a Fazenda da Barra. E faz ser, os dois são cachorros ferozes. Fica o prejuízo para a dona Catarina e para os agricultores que já registraram outros ataques. A comunidade fica sem ação e não sabe como se proteger da matilha de cães que assola a região. A comunidade fica sem ação e não sabe como se proteger da matilha de cães que assola a região.